E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e não fui eu que perdi, Marques, eu só sei disso. Foi o Dresd que perdeu, né? Porque eu tô ganhando ele direto e ele tá ficando... Eita, vocês estavam pedindo os mitos, velho. Então eu trouxe aqui Ludger, o Mark Zero, Lipão e Drizzy, assim, na cara. E aí galera, só o Tipaf, mitou na cara. Tá faltando um negócio aqui pra dar sorte no vídeo, cara, peraí, só um segundo. Ah, puta, agora fodeu. Agora o Ludger vai ganhar. Do Nippon eu já ganho certeza, do Lugger é fácil, é GTA. Não, não. É modo GTA. Não, é corrida normal, gente. Não, vai ter que ser na raça. Eu e o Drizzy aqui largando em útis. Sujeira tem limites, né? Sujeira tem limites. Calma aí, Lippone, calma aí, Lippone. Sujou, sujou. Calma aí, moleque. Eita, bate, bate agora. Aê, boa, tchau. Eita, porra. O que isso existe nesse mundo, hein? Ai, ai, moleque. Opa, passou todo mundo. Eita, eita, eita. Olha aqui o mito aqui em primeirão, ó. Nossa, que cagada. Olha, o Marcos passou muito antes do início. Meu Deus. Não, vocês viram que o mapa sacaneou. Ele colocou dois checkpoints muito próximos pra gente não ver a curva, né? Caralho, que lag, mano. Deus por todo mundo. Pô, não vão pegar meu vaca, né? Caralho, eu quero muito nosso íntimo. Sai, 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 Lippon. Sai, Lippon, seu imundo, não, Lippon! NÃO, GOD! Vai tomar no cu! NÃO! Desgraçado. Você tá pegando no loco, mano. Ah, não, Lippon, eu perdi o checkpoint, velho. Lippon, por que, Lippon? Por que tu fez isso? Eita, o trince! Ah, não, que raiva, velho, que eu tô. Nossa, nossa, que ódio. O que foi, Lundiara? O Lippon sabe, o Lippon me fuder, eu pude fuder, velho. Você mostrou isso, Flávio. Você foi basicamente aí. Ah, não, Lippon, você tá de brincadeira que tá na contramão, seu maldito. É quando eu perdi o checkpoint, mano. Nossa, mano. Ele falou, eu vou bater no máximo pra perder o checkpoint, foda-se. Mano, ele voltou, ele veio na contramão, ele me tirou do caminho, velho. Que imundo, sério. Não, eu sou Lippon, mano. Pô, que corrida maldita, velho. Nossa, caralho, o cara deixou checkpoints em cima, velho. É, muito sujo. Foi mal empatível, tava voltando pra pegar o checkpoint. Ah, foi mal o caramba, Lippon. Eu quero muito te trombar pessoalmente, velho. Eu vou te bater tanto. Matei, matei. Eu vou te trombar, Lippon, velho. Eu sou mais forte que você. Espero na BGS. Essa BGS vai ser muito porradaria, né, velho. Vai ser o ano mais porradaria da BGS. Todo ano, né, velho. Todo mundo se espancar muito, assim. Todo ano, né. Pô, a gente sai, vai sair de... Vamos ser expulsos da BGS, a gente vai ficar famosos. Vamos ser expulsos da BGS. Cellbit Feelings aqui. Caralho, o Cellbit nunca apareceu aqui no canal. Precisa chamar ele pra gravar uma putaria mesmo. Ele tem GTA? Eu sou o assessor dele. Ele tem GTA? Ele não tem GTA. Porra, isso é engraçado jogar de GTA com o Cellbit. Ia ser bem engraçado. Eu ia rir, tipo, cagar. Os homens chegarem. É, Marques. É, disse. Tá muito rápido, né. Quando você fica muito rápido, tá tovendo. Ah, o controle ficou sem bateria. Se fudeu, se fudeu. O problema é seu. Pegou a tampa aqui, pai, Chief. Se fudeu. Eita, porra. Vai, moleque. Nossa, eu me fudi aqui. Ó, Marques ali parado. Ah, não, Lugero. Ah, Lugero. Os caras, mano, os caras só me fodem, velho. Meu Deus. Hum. Adeus, Otávio. Para de travar aqui, seus puto. Que ódio, mano. Ah, mano, quase que eu passei, velho. Na moral. Episódio de hoje, seus puto. Ô, mano, eu bati em algum lugar no chão, velho. Que porra, aquela. Ah, porra. Que rampa mal feita do cacete, hein, viado. Tem que começar do lado ali, né. Tem, tem que vir em Diagonal Zip. Ah, isso, mano. É, eu comecei dentro dela, já. Falei dentro dela. Eita. Tá que pariu. Eita, porra. Já passou, DJ? Sai de bom. Ô, mano, eu não consigo subir, velho. Você passou da porra da rampa? Passei. Tu quase chegando aí de novo. Ah, eu quase que consegui trapassar. Ah, que sujeira, hein, viado. Ô, mano, eu não consigo subir a rampa, velho. Eu também não. É bobão, né, Marcos? É não, porque eu tô ganhando. Eu sou muito bom. Os eles é ruim. Vai, 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 vai. Consegui, agora eu consegui. Ah, porra, mas não dá essa caceta. É impossível, velho, passar. Viu, viu, Patife, me siga aqui. Não, você patifou, Drizzy. Vai se fuder. Ah, tá. Aham. Nossa, certeza que ele patifou. Dá pra patifar, agora que eu vi. Ah, não, não. Acabei de patifar. Acabei de patifar. Acabei de patifar. Acabei de patifar. Olha, os caras não conseguem. Você não conseguem, não conseguem os seguidores, mano. Eles só ganham por ser escroto. Ah, eu ia patifar só pra pensar. Bem, melhor não, né? Eu vou patifar. Eu tô vendo aqui, tô... Eu vou patifar, foda-se. Ah, um minuto no Mark Zero, ah, tá. Foda-se. É óbvio, patifando é fácil. Ah, não, não, não. Eu tô um minuto no Mark Zero aqui. Ah, não, não dá pra patifar não, caralho. Ah, dá pra patifar sim. Lógico que dá pra patifar. Ah, os caras estão patifando e ainda vão perder, mano. Nossa, como esse Diz é sujo. Eu certeza que ele patifou de primeira. Eu não vou te ver, mano. Eu não vou te ver. Ah, tá bom, tá bom. E se orgulha disso. Eu não confio, não bota a mão no fogo. Fiquei em último só por culpa do checkpoint que esses roubaram, né? Ah, são duas voltas ainda, vai se ferrar, velho. Sim. Olha a inveja. Olha que inveja mais linda. Ó, vou passar de novo aqui, ó. Quem tiver aqui perto só olhar pra cima vai me ver passando. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Errou. Errou o que eu vi, errou o que eu vi. Errei nada, moleque. Errei nada aqui. É tudo no grau. Tudo patifaria mesmo. Ele vai patifar. Olha que mundo. Olha ele aí, ó. Nossa, que sujo. Agora eu vou patifar. Galera, para de morar com eles no comentário dele. Não merece, de verdade. Não, mano, não dava pra pegar? Não dava pra pegar? Como que pega isso? Nossa, eu não acredito que o cara tá patifando desde o começo. E o Drizzy é aquele cara que ele patifa, mas ele não fala que ele patifou. Ele só é sujo e fica, tipo, quieto, tá ligado? Mano, como que pega isso aqui do chão? Ah, tem que vir lá de cima, tem que pular de lado, de lado pra cá, é isso? É lógico, besta. Ó, ó lá o Drizzy. É por cima dele. Nossa, velho, eu vi, mano, você roubando ali. Eu vou tentar, agora, agora... Não, vou roubar mesmo, velho, você não tá roubando aí, mano. Ninguém é que roubou, eu tô no último, velho. Eu tô aqui no último, velho. Nossa, é muito surdo. Não, eu patifei também. Ô, patifar é mais difícil do que fazer certo. Então vai lá, faz certo aí, quero ver. Vou fazer aqui, ó, tô fazendo. Tá bom, passou no looping. Passou no looping, passou... Olha, mas na moral, eu quero abrir um inquérito com relação ao nome de patifar. Por que patifar é patifar? Não é difícil, patifar. Eu tô me sentindo... Por que será, né? Eu tô me sentindo um sujo. Vamos fazer um vídeo aí, patifar e origins, pra poder descobrir o que é. Caralho, não. Surdo. Explode, 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 explode. Sujou, sujou. Ah, eu consegui. Ah, não precisa vir lá de cima, não. É só lá um palá na palá. Nossa, tudo cuzão, hein. Nem pra ensinar os amigos a patifar. Agora eu patifei, vou ganhar só de raiva também. Pra eles não levar a NC. Nossa, que imundo. Zé que você patifou. É bem provável que eu leve a NC mesmo aqui. Nossa, vocês são ridicos. Eu tava tentando pular, eu tava tentando patifar. Tchau, Marquês. É, eu tentei ser honesto. Não peguei. É, quem é honesto só se fode. Essa é a regra dos minutos. Só se fode, mano. Só se fode. Olha, o canal do Lipão, o canal do Marques, o canal do Ludgero e o canal do Drizzy estão aí na descrição, enquanto a gente acompanha. Eu nem esperei que eu mais quero, mano. Eu não acabei ainda não, eu só tava finalizando assim. É porque assim, porque os caras já fecham antes da NC. Então, antes de você fechar, já clica no canal dos caras aí. Olha o Lipão, olha o Lipão, olha o Lipão. Olha o Lipão, olha o Lipão. Ah, Lipão. Lipão. Ah, velho, velho. Se fodeu. Porque na primeira volta, quem me fodeu foi o Lipão. É merecido. Não, velho. Karma. O que me lascou foi o Patifo. Karma, Izabete. Ah, velho. Não levei, iniciei. É isso aí, pessoal, o canal da galera está aí na descrição. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo na bunda de todos vocês. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu! Valeu! Tem que ser na bunda mesmo? Ah!